O número de mortos pela explosão ocorrida na quinta-feira na fábrica de produtos químicos da cidade de Yansheng, na China, subiu para 47. Segundo as autoridades locais, são 90 feridos, 32 deles em estado crítico e 58 graves, por causa da explosão que aconteceu no meio da tarde de ontem, após um incêndio em uma fábrica de pesticidas da zona industrial da província de Jiangsu. Até o momento, 88 pessoas foram resgatadas com vida. De acordo com a imprensa chinesa, a empresa proprietária da fábrica onde o incêndio começou já tinha recebido seis sanções administrativas por violar a legislação de gestão de resíduos, impacto ambiental e poluição do ar.